É onde eu posso ir. Já quase morri várias vezes, tá ligado? E voltando a falar da mina que eu esqueci, voltando só pra concluir, essa mina tomou um tiro por causa de mim e isso foi um bagulho que me doou por muito tempo. Não por causa de mim, tipo assim, eu, porque ela tava, cara, ela é um faz o que é da sua vida, mas eu abracei ela, porque era onde eu tava, era onde eu me protegi e poderia proteger ela também, tá ligado? E aconteceu, e a gente já tava ali abertos a acontecer qualquer coisa. E hoje ela mora com a mãe dela de novo, ela tem filho, graças a Deus a vida dela seguiu, eu fico muito feliz por isso. Posso mandar um beijo pra ela, inclusive? Ô, por favor. Um beijo, Cris, tá ligado? Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, inclusive. Dara. E foi assim, foram tantas situações pesadas, sabe, que muitas pessoas não sabem nem imagina. Então, a gente não pode muito julgar, não pode julgar as pessoas, tá ligado? Porque se o cara tá ali traficando, você não sabe o porquê, entende? Às vezes, é igual nós, às vezes nós tá num dia ruim, tá ligado? As pessoas acham que nós é escrotão, às vezes a gente só tá num dia ruim. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tem que ter muita cautela sobre tudo, tá ligado? Infelizmente, mano, eu não tive na época uma base familiar que poderia me dizer que o que eu tava fazendo ali ia dar merda. Eu sabia que ia dar merda, tá ligado? Em algum momento, porque... Mas se eu tivesse alguém ali pra me dizer, se eu tivesse alguém que falasse assim, ó, vem cá, vem cá que eu vou te abraçar. Vem cá, senta aqui no meu colo, vamos conversar, tá ligado? Ia ser diferente. Mas, tudo foi necessário pra mulher que eu me tornei hoje. Então, mas tipo assim, a gente, um pode pá, chega em classe... A gente chega nesse pessoal, mano. Graças a Deus. A gente chega nesse pessoal. A gente chega no mano que tá num celular, no barraco dele assistindo e deve tá pensando em entrar. Eu já recebi vídeo da cadeia, mano. O quê? Eu já recebi um monte de coisas assim. Então, tipo assim, pra esse moleque ou pra essa menina que tá pensando em entrar nesse mundo, o quê que você, a sua experiência, o quê que você diz pra essa pessoa? São dois caminhos. É o papo reto, tá ligado? Ou tu vai morrer, a cena vai ser feia. Ou tu vai pra cadeia e tu pode morrer também, tá ligado? Pô, mano. Tem que ter perspectiva de vida, tem que pensar em prosperidade. Em prosperar a sua vida, a sua família. Porque é difícil, mano. Eu não vou, porra. Aí vai ser até escroto da minha parte eu chegar e falar pra tu assim, Pô, mano, é difícil pra todo mundo, mas tem pra pessoas que é tão, mas tão, mas tão difícil que ela não consegue se levantar, ela não consegue... Ela tá deitada, ela não consegue nem sentar, mano, pra pensar, tá ligado? São situações e situações, mas o que eu digo, faça de tudo antes de pensar em acabar com a sua vida, tá ligado? Porque eu não queria ter perdido amigos. Eu não queria ter amigos ainda traficando, tá ligado? Eu não queria ter me envolvido com o tráfico, eu não queria ter me envolvido com a vida errada, sabe? Mas foi necessário porque foi onde eu vi a saída, sabe qual é? Mas eu poderia ter tentado mais. Eu poderia ter tentado mais. Porque antes disso, tá ligado? Antes disso, lá atrás, quando eu estudava, quando... Porra, eu tinha o sonho de me formar. Então eu larguei a porra toda, perimbolei a cabeça, sabe? E, porra, é... Tráfico, muita gente fala, é uma vida fácil. É fácil, você ganha dinheiro rápido, marca aí uma semana de plantão, tá ligado? Tu vai ganhar teu dinheirinho, mano. Uma porra, você... Mas fácil é foda, aí o perigo, mano. Tá, não. É o dinheiro rápido, é o que falam. É o que falam, tá ligado? Mas você ali, na parada... Você ali, mano, no tete-a-tete. Quando a troca vai no corredor, no corredor estreito... Fácil é o caralho. Fácil o quê, mano? Tá ligado? Não é fácil. Não é um bagulho fácil. Mas é o que eu falo. É uma discussão muito difícil porque... São motivos e motivos. A gente nunca vai entender, mano, por quê, tá ligado? Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que é necessidade. No meu caso, eu que só quis me proteger, mano. Eu só... Nunca mais eu quero passar pelo que eu passei, mano. Tá ligado? Eu só quis me proteger. Encontrei uma forma de se proteger. Você conheceu gente ruim? Ruim, ruim? Porque, tipo, há uma pessoa ruim. Eu sempre tento entender, tipo, mano... Existe uma pessoa ruim, desgraçada, malvada mesmo, mano? Mano, tipo assim... Pessoas que fazem ruindade, né? Eu não posso dizer uma pessoa ruim... Porque eu não sei qual o seu nível na sua cabeça aí que seria uma pessoa ruim. Porque ruim pra mim... Vamos lá. O cara que abusa... É ruim. O cara que bate na mulher... É ruim. O cara que mata a mãe... É ruim. O filho que mata o pai, o pai que mata o filho. Tá ligado? É tanto... É foda, mano. Às vezes você conhece uma pessoa ruim que você nem sabe. É aquela frase, né? As pessoas mudam... Olha, elas se revelam. Tá ligado? Tem essa linha tênue aí, filho. Eu acho que elas se revelam. Então, tipo, o que você acha aí? Você acha que as pessoas mudam ou se revelam? Eu acho que mais se revelam, mano. Eu acho que é isso aí também. É porque dizem que... A pessoa fala assim... Quando dê poder pra pessoa que você vai descobrir quem ela é. Quando dá dinheiro pra pessoa, você vai descobrir quem ela é. Quando você dá fama pra pessoa, você vai descobrir quem ela é. Pô, dá dinheiro pra uma pessoa boa, ela vai fazer coisas boas com o dinheiro. Dá fama pra uma pessoa boa, ela vai ficar famosa, mas vai fazer umas coisas da hora. Dá poder pra uma pessoa boa, ela vai ajudar o máximo de pessoas possíveis. Se você dá poder pra uma pessoa, ela virou uma zé buceta, é porque ela se revelou. Exatamente. Não faz sentido essa parada.